A frente, uma sequência de vários saltos no ponto onde o Iguaçu se divide em canais estreitos. A correnteza é forte, como somos inexperientes, podemos ser jogados contra as pedras. Amanhecemos a quase 60 quilômetros de Curitiba. A vontade é de ficar curtindo a vista, mas o dia está apenas começando. Da nascente até após, o Iguaçu tem um desnível de quase 800 metros. E à nossa frente está o salto caia-canga de altura. O que a gente poderia chamar de purificador natural são nada mais do que corredeiras. São elas que ajudam a despoluir a água, além de deixar a paisagem mais bonita. É o oxigênio na água, fundamental para que micro-organismos decomponham os poluentes. São as primeiras fontes. Um pouco abaixo, o canteiro de obras é de manobra. Dessa vez, bem maior. O mel e o melado de cana, que conquistou o selo de indicação geográfica, uma garantia de qualidade e de autenticidade. Ele olhou o meu produto, assim, ele falou assim, mas o produto aí não está bom. Eu não disse que está ruim, mas assim, mas em palavras eu entendi. Eu tinha vontade primeiro, o melado, assim, pegar, chegar no gatão e eu lá dentro, né? Eu vim fazer parte do grupo de produtores que vivem do melado de Capanema. Nunca mascavo por mês. Falou da objetiva.